Fala meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje aqui em Itanhaém já dia 20 do 2 de 2021 5 e 15 meus amigos, até agora não choveu Mas dá uma olhada como que tá o tempo aí meus amigos Começando a fechar aqui, aqui a gente tá indo sentido Cibratel Passou aqui pela Jardim Jamaica Passando agora, olha aí o pessoal dos paramotor também Tá no Jardim Jamaica ainda meus amigos O tempo tá fechando em Itanhaém, mas o calor foi demais também, até agora Graças a Deus hoje foi um dia maravilhoso Quem desceu pra praia aproveitou, viu gente? E se prepara que lá vem água Isso aí meus amigos, tô aqui próximo à vinda da Julinha Jardim Jamaica também Vem dar uma olhada na praia aqui como que tá o pessoal aqui de kitesurf Fazendo umas manobras O pessoal já indo embora Porque tá começando a dar uma garoada Olha o tempo fechado lá por lá desse Cibratel Lá já deve tá chovendo já meus amigos Eu acredito que não vou conseguir chegar até lá Mas aqui o pessoal ainda tá aproveitando aqui, viu? Já são cinco e meia mais ou menos agora O sol já tá lá Lá no horizonte, próximo do lado sentido Ali do Peruíbe, né? Ali ainda tá legal, mas pro lado do Cibratel aqui o tempo já fechou E aí tá olhando E aí tá bem forte, aí o pessoal tá aproveitando aí Kitesurfing Que, religiosos Ahn Oh Ahn 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 Já começou a dar uns pingos aqui já em Itanhaém Seja uma chuva de verão aí Só pra refrescar um pouco Já deu uma caída na temperatura Já uns 27 graus agora 26 Pessoal se retirando da praia Deu uma chuvinha fraca Agora tá só garoando Mas o tempo tá fechando meus amigos A gente tá na praia dos Pinheirinhos Aqui à direita O estacionamento já tá esvaziando Mas ainda tem bastante gente Como vocês podem ver Tem uma chuvinha legal aqui no Grandesp O pessoal já tá se retirando já Já tá todo mundo querendo ir embora Mas aparentemente a chuva vai dar uma maneirada Vai parar Só tá garoando agora Acabou espantando praticamente todos que estavam na praia Isso aí meus amigos Chegando aqui em Cibratel Vou aproximar os bombeiros Aqui deu uma chuvinha legal Mas agora só tá aquela garoinha leve Mas acabou espantando praticamente todos os banhistas aí Todos os turistas As pessoas que estavam na praia Vamos dar uma registrada pra vocês aqui Vamos dar uma registrada pra vocês aqui meus amigos Agora já Estão indo embora 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 Foi aquela chuva de verão Foi aquela chuva boa Eu queria agradecer a todos mais uma vez meus amigos Todos pela presença aqui no canal A companhia, todos os inscritos Aqueles que não são inscritos Muito obrigado mesmo de coração E quem não for inscrito, se for possível Se inscreva no canal Se inscreva no canal para dar uma força para a gente Acabar fortalecendo cada vez mais Incentivando a gente a produzir novos vídeos Beleza meus amigos? Muito obrigado Um ótimo final de semana a todos Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!